E nós vamos agora ao repórter Ivaldo José, trânsito absolutamente engarrafado na região do Distrito Industrial de Aracaju, ao vivo. É pra lá que nós vamos com o Ivaldo José. Alô, Ivaldo. Faberrique, um verdadeiro nó no trânsito. Veja que a alça com os ônibus, velocidade quase zero. Aqui em cima do elevado no Distrito Industrial, totalmente parado, carros parados, uma travessia de aproximadamente uma hora pra se chegar ao trevo de acesso à BR-235 na saída de Aracaju. Muita irritação dos motoristas. Tudo isso acontece porque após o Detran existem semáforos para as pessoas que saem do Santa Luz. Isso aí é uma confusão danada. Não tem agente de trânsito que dê jeito. Então, entre sete e oito horas, todos os dias, esta é a situação aqui na Avenida Tancredo Neves. De pouco adiantou a construção do elevado com apenas quatro alças e três semáforos logo assim que você desce. Faberrique. Obrigado, Ivaldo José, ao vivo, acompanhando o trânsito da nossa cidade. O certo, então, é você que tem condição não passar pelo viaduto do dia neste horário.